Não, vocês não imaginam há quanto tempo eu aguardo pra gravar esse vídeo. Eu nunca tive coragem, mas chegou a hora. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Bem-vindos de volta ao Kabuki, que ficou pausado aí durante praticamente todo o mês de janeiro. Eu postei o último vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards com a Pathy, que foi muito gostosinho. A gente gravou um pouquinho antes do Réveillon, quando ela veio pra minha cidade me visitar. Só que virou ano, eu fiquei doente e só me recuperei de fato nos últimos três dias. Hoje é dia 26 de janeiro e levou bastante tempo pra me recuperar, mas estou de volta. E quero inaugurar esse ano com uma tag que eu tô há muito tempo esperando pra fazer, pra realizar, mas que eu nunca via a hora certa pra fazer, porque quando eu encarava os itens da tag, eu achava desafiador demais, ou há muitos anos, quando eu via as pessoas fazendo, eu via leitores que liam muito mais calhamaços do que eu. Só que desde 2020 pra cá, a minha relação com o gênero fantasia também começou a ficar muito mais próximo. E isso fez com que eu lesse livros maiores, né? Também tem o Clube Outlander, os livros da Sarah J. Mays, enfim. São muitos os calhamaços que eu comecei a ler recentemente, de uns anos pra cá. E aí muda completamente o cenário pra gente fazer essa tag. Então eu tinha uma meta muito grande de fazer a tag dos calhamaços nos primeiros meses de 2022. E resolvi finalmente trazer como um primeiro vídeo do ano, né? Tecnicamente é um primeiro vídeo, mas entre aspas, porque não deveria ser, né, gente? Então finalmente eu trouxe pra vocês. Eu estava com muita saudade dos vídeos, nem lembro como é que grava, gente, pro YouTube. Vamos reaprendendo aqui. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui embaixo no canal. E espero que você tenha um 2022 maravilhoso, repleto de realizações de sonhos, muita coisa incrível acontecendo. Demorou muito tempo pra eu montar essa lista, porque dá trabalho mesmo de fazer a escolha certinha, bem acertada, mas finalmente estou aqui. A tag é um pouco grande, assim como o título dela diz. Tem 15 itens. Eu já vi todo mundo do Booktube fazendo, então, gente, é isso. Bora lá. Item 1. O maior livro da sua estante que já leu. Eu acredito que seja esse, porque embora a quantidade de páginas seja muito próxima com outros livros que eu li, a diagramação dessa série especificamente, ela é bem apertada. E a quantidade de horas de leitura é muito maior. Que é O Resgate no Mar, do Clube Outlander. Eu li junto com o clube. Ainda não saiu o vídeo dele, porque eu não gravei no final do ano. E aí depois que eu fiquei doente, fiquei sem voz, né, sem força, sem saúde. Eu não consegui gravar nada. Mas ele já está na lista de gravação das próximas semanas. Eu estava só me esperando me recuperar, chegar a 100% mesmo. O que ainda não aconteceu. Então eu estou esperando, porque leva-se cerca de duas a três horas, bruto, gravando esse vídeo de Outlander. Tem que ter voz demais para gravar isso. Então é por isso que eu ainda não gravei. A versão física dele tem 991 páginas. Só a diagramação de Outlander não é a melhor diagramação do mundo nessas edições. Eu gosto, assim, eu estou até acostumada. Embora leia no Kindle, eu não tenho nenhum problema. Dá para ler tranquilo. Só que é mais apertada do que muitos livros que eu tenho. Tanto que a quantidade de horas que eu li, esse livro aqui foi cerca de 50 horas, gente. E eu acho que foi o livro que eu mais demorei para ler na vida por conta da quantidade de tempo. Dois, maior livro da sua estante que não leu. E para esse eu trouxe o tão temido, entre aspas, né, Os Miseráveis do Vitor Hugo. Eu acabei adquirindo a edição física porque eu queria que ele estivesse sempre na minha estante, me lembrando do desafio que é lê-lo. Ele está na minha meta do ano e eu acredito muito que eu vá conseguir fazer essa leitura. Esse ano eu estou com um pouco de ritmo diferente, eu estou sentindo nesses primeiros dias de leitura. E também fazendo as lives na Twitch, que eu estou um pouco mais focada, assim. Eu não sei se é uma fase, eu acredito que sim, mas eu estou lendo muito rápido. Pode ser que isso acabe reverberando no decorrer do ano. Os Miseráveis, ele tem 1.510 páginas. Com certeza vai ser um grande desafio e eu não quero ler desesperadamente, ler muito rápido. Eu falei para vocês que eu ia dividir a leitura em partes e ir fazendo aos poucos, pausando, criando intervalos, fazendo leituras diferentes no decorrer. Porque eu não quero que seja amassante e cansativo ou que acabe forçando mais do que ele acaba exigindo. Então eu quero que seja uma leitura especial. Como eu tenho feito com todos os livros, eu não tenho feito umas leituras lendo desesperadamente. Até mesmo as leituras de prazo, de publicidade, não está sendo assim. Eu estou fazendo tudo no meu tempo para ser uma leitura bem fluida e bem gostosa mesmo. E eu quero muito que isso aconteça com os Miseráveis também. Então provavelmente vai ser ali no finalzinho do ano. Mas não antes da correria de fim de ano. Eu quero fazer isso com calma, então eu devo começar ali, pegar ali no meado do ano. Mas são 1.510 páginas. E aquilo, gente, não sei se eu vou fazer projetinho. Eu sei que vocês querem ter um estímulo extra para ler, mas eu compartilho com vocês na Twitch no decorrer do ano quando eu lê-lo. E aí vocês me acompanham. 3. Calha maço que tem medo de ler. Eu vou deixar aqui do lado porque o medo é tanto que eu não temo ele na estante. Mas aí tinha coisa do Stephen King. Gente, é um mestre do horror, sabe? E o horror é um gênero que tem uma narrativa, que tem um objetivo de trazer medo para o leitor. Mas não é a palavra medo realmente que define a minha relação com essa leitura. Eu tenho receios, eu penso milhões de vezes se eu realmente quero encarar uma leitura dessa. Eu tenho pegado até algumas coisas agora bem pesadas, assim, para poder ir me preparando para essa vida depois, pós 30, porque eu faço 30 anos esse ano. E eu acredito que isso pode ser realmente o início de uma nova era de leitura, como eu passei por muitas durante toda a minha vida. Então eu acredito que tinha coisa pode sim ser lida futuramente, mas agora, gente, não é o momento. E eu não posso fazer algo que não está no momento para ser feito. No entanto, o item 4 é o inverso, que é o calhemaço que você tem fissura para ler, que você tem muita vontade, que você fica quase roendo a unha de tanta ansiedade para começar esse livro logo. Nesse caso, é O Nome do Vento, do Patrick Halfos. Esse livro aqui tem 766 páginas nessa edição de luxo exclusiva do Patrick, que Arqueiro lançou no finalzinho do ano passado. É o primeiro livro das crônicas do Matador do Rei, que se passa numa universidade de magia. Falta o Patrick Lonsal, acho que é o terceiro ou último livro. E eu quero muito ler essa série, acompanhar essa saga, mas é algo que eu não fiz ainda, porém, a vontade não falta. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu quero começar a ler alguns autores específicos esse ano, assim como o Brandon Sanderson, o Patrick Halfos está na lista para poder conhecer esse ano, ter aquela intimidade com a leitura, com a escrita e narrativa dele. E eu quero muito, gente, muito mesmo. E o fato de ser uma saga que ainda está em andamento na publicação, ajuda muito, né? Porque aí você não fica como um leitura atrasada, não. Mas você pode acompanhar o lançamento de alguns volumes ainda. Então, por isso que eu estou bem ansiosa para ler O Nome do Vento. Cinco, livro grande e capa linda. Ou seja, gente, é bonito por fora. Não garantimos por dentro, tem que ler primeiro. Mas por fora ele é muito bonito. Na minha humilde opinião, eu trouxe a capa de Winter, que é o quarto livro das crônicas lunares. Tem outros livros da série, né? A Marissa Ney acabou lançando o quinto depois. Mas eu comprei o box com a Submarino. E o Winter, ele tem 686 páginas. Eu não falei no início do vídeo, mas Calhamaço é livro de mais de 550 páginas. Então, ele parece que não é, né? Tem essa carinha, assim, que é pequeno, mas, gente, a diagramação dele é... Olha, não economiza em família. E ele é assim, ó, bem... Tô vendo? Bem assim. Mas eu vou ler no físico mesmo. E, gente, eu quero muito ler O Cônica de Lunares, porque eu gostei muito da Marissa Mey em Sem Coração, né? Quando eu li na Spring Ridge ano passado. Ela escreve romances muito legal. Ela escreve romances de um jeito muito profundo. Eu gostei muito da narrativa e a escrita dela, é muito legal. E aí, no caso de Winter, eu descobri que é uma releitura futurística. Pra mim, era steampunk, ou seja, que era uma coisa meio ciência no passado. Mas é futurístico mesmo. Aí vocês me corrigem de novo se eu tiver errado. Cada vez alguém me fala uma coisa diferente. Mas eu tô muito ansiosa pra ler Winter. Se você é fã de Cronicas Lunares, coloca aqui embaixo pra mim o que você acha dessa história. Ah, e o sexto item é o contrário, que é livro grande e capa feia. Eu não sou uma leitura que tem muita capa feia na estante, gente. Até porque eu compro muito os livros pelos olhos, né? Mas, vira e mexe, às vezes a gente vai ter que aturar uma determinada edição. Só que nesse caso, é um caso diferente. Porque na época eu achava super lindo e hoje, pra mim, é horroroso. Que é a capa de hospedeira. Eu amava essa capa, eu achava genial. Esse zoom gigante, esse close aqui, bem aqui nesse pedacinho do rosto dessa modelo, que parece ser linda. Só que, gente, não é legal, não é bonito. E eu queria muito que tivesse uma edição nova, comemorativa. Não sei se a hospedeira já fez 10 anos, né? Acredito que em 2023 deve fazer. Em 2024, não tenho certeza. Mas eu queria muito uma edição nova, exclusiva. Até mesmo em inglês, pra poder modificar essa que tá aqui na carreira. Mas, olha, eu vou elogiar essa edição. Porque ela tem 557 páginas. É um calhamaço neném, assim. E ela tá branquíssima. Olha, perfeita. Pegou poeira desde 2012, 2013, na minha estante. E tá, assim, linda de morrer. Intrínseca, tem um bom papel nos livros. Sete. Calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. Eu não tenho muita vergonha. Não é exatamente essa a emoção que eu carrego em relação aos livros não lidos da estante. Porque eu já desisti, gente. Eu sinto que essa condição nunca vai mudar. Eu sempre vou ter muito livro na estante não lido. Porque eu sou produtora de conteúdo literário. Essa é a minha profissão. E assim como qualquer outra blogueira que retrata maquiagem, moda. Aqui tem muita coisa também no seu closet, na sua casa. Eu tenho muito livro. Então, tá natural aí pra mim já. Só que alguns livros, são livros que eu falava assim. Ah, eu vou ler amanhã. Eu vou ler mês que vem. E essas leituras nunca chegaram. Então, eu fico com essa, meu Deus, né? Não contava aí com esse mico. Mas, eu entendo, vai. Que é o Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Esse livro é da Literale. Que é uma editora que tem publicado títulos muito interessantes no Brasil. Só que no caso do Feitiço dos Espinhos, ele é um livro que foi lançado muito caro. E aí, nem todo mundo. Na verdade, o livro não é acessível no Brasil, independente do seu valor. Ele é caro por natureza. É um produto extremamente caro. Mas, R$90,00 me desanima um pouco. Porque eu tenho condição de comprar esse livro. Mas, são poucos os caboqueiros que vão ter condição de ler. Então, o público que vai acessá-lo é muito menor. Eu quero, sim, ler para produzir conteúdo sobre ele. Eu estou aqui para isso, né? Para ler um livro, às vezes, antes de você. Para você decidir se vai investir num produto ou não. Mas, falta estímulo, assim. Mas, eu tenho vontade de ler, sim. As pessoas falam muito bem. Principalmente, as pessoas que têm gostos muito parecidos com o meu. E que eu confio demais. Falam positivamente dele. Mas, é só que não teve, às vezes, aquela hype suficiente. Mas, com certeza, está na minha lista. E, vamos ver. Vai que eu leio esse ano. Se estivesse no Kindle, né, gente? Estava mais fácil. Oito. Um canemácio que leu e não lembra quase nada. Ou que vai reler. É aquele livro que você já leu há muito tempo. Esqueceu. Grande parte dos acontecimentos. Ou que, às vezes, você até lembra. Mas, você vai querer reler em algum momento. Por conta da sua paixão pelo livro. Ou algo parecido. E eu trouxe um perfeito para esse item. Que é a Rainha da Escuridão. Da Cassandra Clare. Eu sou apaixonada por essa era dos caçadores de sombras. Assim, os caçadores de sombras, eles estão no seu auge. E aqui, em poder, em conhecimento. Quanto mais jovem eles são, mais poderosos eles estão nascendo. Mais hábeis eles estão ficando. Tem muita lenda para eles se inspirarem. Então, eu acredito que os caçadores vão ficando cada vez melhor. A cada geração. E, nesse caso aqui, eu queria muito reler. Por conta de alguns acontecimentos que estão muito atrelados a instrumentos mortais. Quando eu for ler a próxima série e a última. Que vai sair dos caçadores de sombras. Que é The Wicked Powers. Que está para sair ano que vem. A gente sempre acha que vai sair em 2021, 2022. Mas, eu acredito que vai vir aí em 2023. Depois de Corrente de Espinhos. Que sai esse ano, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Eu acredito. E aí, no caso de A Rainha do Ar da Escuridão. Ele traz muito, assim, alguns núcleos. Alguns arcos e plots de outra série. Que vai ser muito importante para The Wicked Powers. Então, eu acredito, inclusive, que eu vou reler esse último livro. Ele é um calhamaçozinho. Ele tem 700, quase 750 páginas. Tem alguns conteúdos extras de ilustrações, né? Ai, meu Deus. Tem um marcador aqui dentro. E ele é lindo, assim. Ele é muito doloroso também. O final do Senhor das Sombras é bem difícil. E aí, esse livro aqui traz essas consequências. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro no avião, gente. No aeroporto. Indo para a Bienal. Porque eu estava com muita ansiedade nessa época. Para terminar essa série. Eu estava lendo um atrás do outro. E foi uma leitura muito gostosa. Que eu quero voltar a devorar. Nove. Último calhamaço que leu, gente. Primeira vez que eu vou falar desse livro aqui no canal, hein? Aguenta aí. Enquanto eu estava doente, eu não consegui fazer muita coisa. Na verdade, eu quase nem consegui ler. Mas quando eu estava na reta final da gripe, eu me recuperei um pouquinho. Eu peguei esse livro para ler e para sair da ressaca que eu estava. Porque eu senti que eu estava... Se eu não escolhesse o livro certo, eu ia acabar com o meu mês de janeiro. E não consegui ler mais nada. E aí eu peguei de Sangue Cinzas, da Jennifer Lamaet Rolfe. Que é o primeiro livro da série de Sangue Cinzas. Que traz aí fantasia, romance, livro adulto. E, gente, esse livro é maravilhoso. Eu vou fazer o veredito dele. O roteiro está quase prontinho. E eu trago para vocês no início de fevereiro. Ele me surpreendeu. Ele é fantástico. Ele foi favoritado. E eu comecei o ano muito bem. Ele me livrou da ressaca. Eu já li quatro livros agora em janeiro. Na verdade, eu estou no quarto livro. E está sendo sensacional. Então, apenas aprecio essa obra. E aquilo, gente, tem que ser fã de Akotá e Tog. E alguns outros livros muito semelhantes para poder gostar dele. Porque tem umas pegadas e uns elementos um pouco semelhantes. Mas ele consegue reinventar uma magia de um jeito muito diferente. E eu vou trazendo o veredito para vocês. Ok? Então, aguardem aí. Décimo. Estou desenterrando livros nessa estante para esse item. Último calhamaço que abandonou. Eu não sou de abandonar livros. Na verdade, alguns livros que estão em andamento realmente estão pausados. E não abandonados. Que são coisas muito diferentes. Quando você abandona, você desiste de uma leitura. Mas na época, eu desisti desse livro, gente. Desde 2019 para cá, eu tenho repensado isso. E pensado em reler essa trilogia. Quem sabe futuramente com vocês. Que é Sonhos com Deuses e Monstros. Ele é um calhamaço baby também. Tem 558 páginas. Foi um dos primeiros calhamaços que eu peguei na época, né? Só tinha lido A Hospedeira. E alguns livros da Academia de Vampiros que são bem grandes. Mas eu estava assim, no começo de uma jornada de leitura de fantasia. Eu acho que eu li isso totalmente fora de hora. Eu acredito, inclusive, que Feita de Fumaça e Osso. E toda essa trilogia da Lenny Taylor. Ela foi publicada num momento errado. Embora ela seja extremamente comercial. Eu acho que o público de Feita de Fumaça e Osso está muito mais preparado e educado hoje. Para ler e consumir esses livros. Tanto que depois a editora relançou ele infinitas vezes. Com muitas capas diferentes. Para poder ele ganhar públicos novos. Porque ele chegou num momento onde se falava pouco sobre a fantasia que ele apresenta aqui. Na época, a gente ainda estava num clima crepúsculo. Num clima onde os livros de vampiros, sobrenaturais mesmo. Com criaturas sobrenaturais. Estavam focando em romance. E é que ele foca muito no mundo complexo. Repleto de magia, guerra, história, passado. E algo que está super comercializado hoje. Então, eu tenho essa interpretação. Essa visão da trilogia Feita de Fumaça e Osso. E também acredito que eu tenho uma mente muito melhor para ler a trilogia hoje. Então, é por isso que eu vou reler toda a trilogia futuramente. E na época, eu deixei Sonhos com Deus e Monstros. Por motivos que hoje são motivos que fazem eu ficar presa na história. Porque na época, eu estava vendo o livro. Eu estava começando com narrativas em pontos de vista em vários lugares diferentes. E na época, eu não gostava disso. E hoje, eu amo. Então, tenho que pegar essa trilogia de novo para ler. E dar uma segunda chance. 11. Livro grande que leu rápido. Tava demorando. Não podia deixar de ser Reino de Cinzas. Esse foi o Calhamaço que eu li mais rápido. Eu li ele no dia 26, 27 e 28 de dezembro de 2020. Eu nunca vou esquecer disso. Foram três dias de imersão, eu falo. Porque não tem outra palavra para descrever a experiência que foi. Lendo Reino de Cinzas. Eu fiquei procrastinando a leitura. Porque eu falei, ah, vamos fazer o Kabuki Glass. Um projeto de leitura de Trono de Vidro. Lendo um livro novo todo mês. E não era bem assim, né, gente? Eu comecei a ficar muito fã desses livros. Muito fã desse mundo. Tog estava se tornando a minha série favorita de fantasia até então. E aí, quando foi para o Reino de Cinzas, eu não estava pronta. E aí, demorou um pouquinho. Mas aí, saiu em dezembro a leitura. E aí, depois eu postei o vídeo uns dois, três meses depois. Porque levou muito tempo para fechar o roteiro do jeito que eu queria. E aí, finalmente chegou. E hoje é só saudades. Eu reassisto o veredito de Reino de Cinzas uma vez no mês. Para poder não esquecer todos os detalhes. Porque é muito importante para mim. Me deixou com muita saudade. E eu li muito rápido também. Eu não sou tão assim, gente. Às vezes, eu não sou tão rápida assim para ler. Mas, 900 páginas em três dias. Eu realmente estava muito focada, muito imersa nessa história. Eu não era ninguém nesses dias. Doze. Agora eu invertido. Tive o grande que leu devagar. Nem foi porque estava esmiuçando o sabor, tá, família? As dificuldades, né? Escalar montanhas cada capítulo. Que é tempestade de guerra. Tem veredita aqui no canal. E vocês sabem que eu me decepcionei bastante com essa história. Eu estava com uma expectativa alta, mesmo depois da decepção de A Prisão do Rei. Por conta dos acontecimentos no mundo, que eram muito importantes. Eu era muito fã deles. Só que tempestade de guerra foi um caos, assim, em alguns aspectos. Não todos. Eu dei três estrelas e mantenho essa nota aí. Não diminuo. Porque eu acredito muito na escrita e na narrativa. E no desenvolvimento dos relacionamentos da Victoria Verde para alguns personagens. Mas ela não soube lidar nem com a vilania e nem com os personagens centrais nesse livro. Ela acabou trazendo e melhorando. E destacando muito mais os personagens secundários. E isso acabou me deixando muito bem da vida. Porque meus personagens favoritos eram os centrais. Embora tenha suas 700 páginas. Ele é um livro fluido e rápido de ler. Mas eu tinha que parar cada capítulo. Porque, às vezes, era uma narrativa que eu nem queria estar lendo. E eu estava lendo. E não foi uma leitura que eu fiz obrigada. Eu estava bem... Eu queria saber o que estava acontecendo na história. Mas era uma decepçãozinha a cada alguns capítulos. Tem um veredito melhor aqui. Para vocês entenderem melhor a minha relação com a leitura de Tempestade e Guerra. Realmente dividiu muito a minha opinião, as minhas emoções. E, por conta disso, acabou se tornando um desafio para terminar. Eu levei quase 15 dias. E, normalmente, um livro desse aqui eu não passo de uma semana. Se eu estiver gostando muito, né? Como o de Sangue Cinzas e outros livros aqui da lista. Treze. Calho é massa, o que deixou uma saudade imensa. Eu decidi trazer para esse item a emoção que é a nostalgia também, gente. Vocês vão entender. Eu trouxe Sol da Meia-Noite. Que eu li em 2020, né, gente? Foi quando ele saiu. Esse livro aqui tem... Não parece, né? Ele parece super de boa. Mas tem 726 páginas nesse papel mais fininho, que a Intrínseca lançou. Mas que até agora, ó, tá branquinho, não amarelou. Já, já faz dois anos que ele saiu. Por incrível que pareça, vai fazer dois anos em agosto que ele saiu. E, realmente, assim, tá perfeito. Agora é uma coisa que não posso te deixar de falar. É por mais que eu seja muito fã dessa história. E eu tinha ido para Sol da Meia-Noite totalmente preparada para devorá-lo em dois, três dias. Não aconteceu. Sol da Meia-Noite é um livro que não é para você ler muito rápido. Porque os pensamentos, as reflexões e as descrições, milimetricamente perfeccionistas do Edward Cullen, como um vampiro que consegue ler pensamento, silenciar a sua própria mente e refletir sobre o passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo, desafia a nossa própria mente como leitor humano mero mortal a entender capítulo a capítulo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Gente, tomara que eu tenha sido coerente. Mas é bem isso. É um vampiro contando uma história para você e você tendo que ir na velocidade dele, que é totalmente diferente da sua. Então, Sol da Meia-Noite é desafiador, mas ao mesmo tempo é simples, ao mesmo tempo é muito romântico, e ao mesmo tempo é assim... Ai, gente, é doloroso, às vezes, de ler, sabe? A dor do Edward, a visão que ele tinha sobre ele, a releitura que ele faz da Bella. Aqui, pela sua perspectiva, a gente tem uma visão diferente dela aqui. Ela se enriquece de detalhes, né? Porque a gente está vendo ela agora através de uma mente de um vampiro, que vê cada poro dela e todas essas emoções e movimentos dela. Então, é muito louco, assim, para a nossa mente de leitor, a gente fica, meu Deus, para que tanto detalhe do som do motor que está passando na estrada, no asfalto, onde ele fala de cada coisinha da temperatura. Mas eu acho que vale a pena e é muito inteligente da parte da Stephanie Meyer. Eu estou muito ansiosa para os outros livros de Crepúsculo, gente. Eu sou o Twilight Forever, assim, e realmente foi uma saudade que eu assassinei lendo esse livro. Realmente foi maravilhoso relê-lo depois de 10 anos. E com certeza vai ser uma leitura que eu vou acabar lendo alguns pedacinhos depois, futuramente, para matar a saudade de novo. Mas relê, eu não sei. 14. Calhamaço que te fez chorar. Olha, eu poderia usar, inclusive, o próprio Reino de Cinzas, porque eu chorei com ele, mas tem um calhamaço que acabou comigo em 2021, né, gente? Que é a Libela Nuamba. Esse é o livro mais triste e sofrido que eu li na minha vida. São 875 páginas de sofrimento, gente, de dor. É um casal que, meu Deus, passa por muita coisa horrível. E aí, no caso, a Libela Nuamba, ele é uma tortura, assim, de alguma forma para esses dois, sabe? Você fica aqui, desse lado, desejando que o melhor aconteça. E a cada capítulo as coisas vão de mal a pior, assim. E aí você chega uma hora que você não aguenta mais. Você liberta, assim, essa lágrima que vai acumulando. Porque você não chora a cada capítulo. Eu não sou assim com Outland. Eu não choro a cada capítulo. Eu vou chorando no final, sabe? Quando a tristeza vai pesando mais. E isso não é nem um pouco... É malefício para mim. Eu gosto muito porque eu compreendo demais agora um outro lado da experiência literária por conta dos livros de Outlander. Eles desafiam demais as nossas emoções. E, gente, Outlander, ele é revolucionário para mim. Quando ele foi lançado em 1980... Na verdade, 1990 para cá. Vamos me corrigir aí. E aí, no caso, eu acho que o público de hoje merecia, sabe? Tratar Outlander como um lançamento super recente. Porque ele é fantástico. E, com certeza, a Dayna Gabaldon entra para a história, assim, para a minha vida. Pelo amor de Deus, mulher. Lance muitos livros ainda. 15 e último item dessa grande calhamaço de tag. Próximos calhamaços. A lista de futuras leituras, né? São livros que você vai ler futuramente, que você quer ler agora. E que são todos calhamaços. E a minha lista é infinita. Neste momento, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou em 20%, 25% de Outlander 4, Os Tambores do Outono. Esse livro aqui é uma nova fase de Outlander se iniciando. Embora algumas coisas do passado estejam extremamente marcantes em andamento ainda nessa história. A gente tem uma estrutura narrativa e de cenário e de universo muito diferente. A gente tem um casal mais amadurecido. Embora eles sempre tivessem sido amadurecidos, eles continuaram amadurecendo. Então, a gente tem um nível diferente aqui desse casal. É uma redescoberta da vida. E assim, gente, Os Tambores do Outono é um livro que é pra você chorar e, ao mesmo tempo, você ficar muito felizinho. Eu tô tendo várias emoções distintas, mas ele é bem doloroso em muitos aspectos. A violência permanece, não muda nada em relação a isso. As dificuldades desse casal, pra encontrar paz e felicidade, tá difícil aí. Mas tá sendo fantástico, assim. Eu cheguei em 25%. Acho que eu já tô lendo uns dois, três dias. Eu acredito que eu vou ler mais uma semana na Twitch com o pessoal. Porque é bem desafiador e muito emocionante. E Outlander é tudo pra mim. Eu vou também continuar minha leitura de Cidade da Lua Crescente. Eu estou, acho que, no capítulo 39. Acho que é mais ou menos isso. Estou em 50% desse livro. E eu vou continuar de onde eu parei. Eu li a metade do ano passado e esse ano eu vou chegar na reta final e acabar. Essa é uma leitura que é pra você ler muito rápido, assim. Ele prende e é muito emocionante. Tem uma linguagem jovem que deixa a gente muito na zona de conforto. Pra quem tá acostumado com os livros da Sarah J. Maes. Mas, como fã, eu não tava preparada em nada. Ele é uma série que tava saindo da Sarah J. Maes. Porque nunca tinha Eve viciado essa história. Essa coisa de... Livro novo, bora! E aí foi a primeira vez e eu não soube fazer isso, gente. Eu não soube. Agora vai sair Casa de Céu e Sopro. E aí, finalmente, eu vou ler essa coisinha aqui. Porque aí eu vou pegar os dois de uma vez. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ler Cidade da Lua Crescente alguns dias. Pro lançamento de Casa de Céu e Sopro. E aí eu leio Casa de Céu e Sopro. E eu decidi fazer um vlog de leitura sobre toda essa jornada, ok? Aguardem. E também tem o calhamaço fantástico, né, gente? Que eu vou ler. E que até agora não saiu, mas vai sair. Que é Duna, né? Duna, ele não é tão calhamaço assim. Ele assusta na edição da Aleph. Mas ele tem 675 páginas. É um calhamaço meio baby, assim. Inclusive, eu até comprei o Boxe Pocket. E aí eu tô quase lendo nessa edição aqui, que é a edição de bolso. Porque é uma edição bem mais fácil e mais leve de carregar. E é o mesmo texto, porque também foi publicado pela editora Aleph. E a diagramação é super fácil de ler. E por ele ser um livro de bolso, ele é fácil de carregar, de abrir, de manusear durante a leitura. A tendinite agradece. Mas ele também, sendo um livro de bolso, ele é um calhamaçozinho. É porque ele tem uma diagramação mais apertada, mas ele tem quase as suas 800 páginas também. E o papel é bem mais fino e não tem orelha, né? É um boxe, assim, pra você curtir e tal. E aí eu acho que eu vou ler nessa edição, se eu for ler no Kindle, porque eu tenho um e-book, né, gente? Mas às vezes o meu Kindle acaba a bateria. E eu tô com saudade de ler físico, tem bastante tempo. O que vocês acham? Bem, amores, é isso. Esse é a tag dos calhamaços, né? Finalmente fazendo essa tag pela primeira vez. É óbvio que é uma tag que é super fácil de refazer depois, conforme novos calhamaços vão sendo lidos. Mas eu vou deixar assim por uns anos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de avaliar o Kabuki TV, de continuar assistindo todos os vídeos que sair. Eu tô liberando vídeos duas a três vezes por semana no sábado. Ativa o sininho pra receber as notificações. E você também pode me seguir no Instagram, na Twitch, em todos os outros lugares do Kabuki Verso pra receber notificação quando todos esses vídeos saírem, porque aí você vai ficar sabendo. O Discord, o Telegram e todas as outras redes do canal vão ficar aqui embaixo. E também você pode comprar os livros citados aqui com os links da Amazon que vão ficar aqui embaixo. Também tem links do Submarino da Americanas, porque todos esses links são comissionados. E aí você pode ajudar indiretamente, mas diretamente, o Kabuki TV sem tirar nada mais do bolso. Então é isso, meus amores. Conto muito com a presença de vocês no decorrer de 2022 no Kabuki TV. Desejo boa leitura pra todo mundo. Big, big beijo pra vocês. E até mais tarde. Tchau!